Item 31, processo 48.558.29.201.55. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do AI-4 de 2010, latrado pela ARP, mediante o qual aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de não conformidades constatadas durante a fiscalização para avaliar o desempenho da técnica da concessionária. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. No período compreendido entre 28 de maio e 18 de junho de 2010, a ARP, que é a agência estadual conveniada com a Neuro Pernambuco, realizou a fiscalização na área técnica da qualidade de energia elétrica, da CELP, a fim de verificar a adequação dos prazos de procedimentos utilizados pela concessionária aos comandos normativos e regulatórios do setor vigentes no que se refere aos aspectos técnicos do setor vigentes. No dia 28 de julho de 2010, foi emitido o termo de notificação pela ARP, acompanhado de respectivo relatório de fiscalização, no qual foram registradas sete constatações, oito não conformidades, duas determinações e cinco recomendações. Após manifestação da concessionária, a respeito do objeto mencionado no termo de notificação, a agência entendeu por desconsiderar as não conformidades N6 e N8, todavia, em razão de terem sido considerados insatisfatórios alguma das justificativas apresentadas pela notificada, foi lavrado em 21 de novembro de 2010 o alto de infração 04, resultando na aplicação de uma penalidade de advertência, no caso a N1, e cinco penalidades de multa, N2, 3, 4, 5 e 7, por conta de sete não conformidades técnicas constatadas na fiscalização. Ao todo, a sanção pecuniária atingiu o valor de R$ 1,2 milhão. Contra a referida decisão, a CELP apresentou recurso em 2 de dezembro de 2010, entretanto, ao apreciar os argumentos apresentados, o coordenador de energia e eletricidade da agência estadual, da ARP, considerou como errôneos os enquadramentos das penalidades decorrentes das não conformidades N3 e N5, procedendo a novo enquadramento e dosimetria destas, o que resultou no aumento do montante total da multa para R$ 2.457.000. O quadro a seguir sintetiza as não conformidades que foram apuradas, quer dizer, no N1 foi uma sanção de advertência, e o fato gerador, quer dizer, a não conformidade, foi a não explicar por meio das correspondências encaminhadas sobre o resultado do pedido de ressarcimento. A N2 não efetuar ressarcimento em até 20 dias escorridos após o vencimento do prazo do artigo 7º da resolução 61-2004, não atualizar com base na variação do IPCA, ou outro indicador, os valores pagos em atraso. Essas foram as não conformidades da N2. Isso levou a uma multa de 17, pouco mais de 17 mil reais. A N3 é não regularizar os níveis de tensão das unidades consumidoras no prazo de 90 dias. Essa resultou em uma multa de R$ 950.556. A N4 é não cumprir os prazos de entrega dos resultados das medições de nível de tensão por escrito em até 30 dias a partir da reclamação. Essa resultou em uma multa de R$ 2.898. A N5 é não regularizar os níveis de tensão das unidades consumidoras com DRC e DRC no prazo de 15 dias. Essa multa foi de pouco mais de R$ 379 mil. E, por último, a N7, que é não atuar de forma adequada para eliminar as invasões e ocupações irregulares nas faixas de servidão das linhas de distribuição da CELP. Essa que resultou na multa de maior valor, R$ 1.107.000, pouco mais que isso. Então, todas essas não conformidades resultaram em uma sanção de 0,0848% da receita anual que correspondeu a esses R$ 2.457.000. Diante de tal decisão, a concessionária interpôs recurso à diretoria colegiada da ARP, que, por meio da decisão proferida em 6 de setembro de 2011, manteve integralmente a penalidade imposta. Da decisão da diretoria da ARP, a CELP apresentou o recurso à ANEL, questionando a legitimidade de todas as não conformidades que lhe foram imputadas. Não tendo havido reconstrução por parte da diretoria da ARP, foram os autos encaminhados a esta agência na condição de última instância administrativa. Estado a se manifestar sobre o assunto, Procuradoria Geral da ANEL, lavou o parecer 2.68.2012, 17 de maio, por meio do qual opinou por reclassificar o enquadramento das não conformidades N3 e N5 para o tipo do artigo 4º, inciso 4º, ou 5º, inciso 6º da resolução 63 de 2004, conforme entendimento a ser reservado pelas áreas técnicas da ANEL. Prendendo-se nova dosimetria dos respectivas multas, faça a mudança de seu grupo. E por solicitar a área técnica da ANEL, que reanalisa a consistência da infração decorrente da AN1, opinando se de fato houve descumprimento dos respectivos prazos para resposta de pedido de ressarcimento de danos feitos por consumidores, e que também analise a consistência da AN7 do ponto de vista técnico. Se o desrespeito à faixa de servidão verificado, está a comprovar, a comprometer a segurança das pessoas. Sendo o caso de confirmação da infração, a PGE sugeriu a reclassificação da não conformidade, AN7, para o artigo 6º, inciso 14, punível com multa do mesmo grupo da infração proposta pela ARP. Por sua vez, a SFE, ao ser solicitada a se manifestar sob o ponto mencionado pela PGE, emitiu nota técnica 010, 17 de janeiro de 2013, mediante a qual concordou quanto ao reenquadramento da AN7 para o artigo 6º, e opinou pela manutenção da multa e pela doação de providências por parte da CELP para regularizar alguns valores recolhidos indevidamente aos consumidores. Esse é o relatório, procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 268 de 2012. É um parecer bastante extenso, e de alguma maneira já foi resumido no relatório, só vou chamar a atenção aos encaminhamentos, os principais pontos levantados no parecer. A procuradoria, então, opina para reclassificar o enquadramento das não conformidades N3 e N5 para o tipo do artigo 4º, inciso 4º, 5º, inciso 6º da resolução 63, conforme o entendimento a ser exarado pelas áreas técnicas, que, aliás, foi feito por meio de uma nota técnica da SFE. Também a procuradoria sugeriu que a SFE fizesse uma reanálise da consistência do auto-inflação decorrente da N1, da não conformidade N1, opinando que se for efetivamente constatado o descumprimento dos respectivos prazos de resposta, que também fosse feito o ressarcimento dos danos aos consumidores e mantida a penalidade, e também opinou para que fosse feita uma reanálise da consistência da não conformidade N7, só do ponto de vista técnico, e se de fato for confirmada essa não conformidade, que se fosse reclassificado para o artigo 6º, inciso 14, da resolução 63, e, portanto, a procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Bem, isso aqui eu... Desculpa ao senhor, porque o relatório ficou bem extenso, porque realmente a fiscalização foi bem abrangente, tivemos que enfrentar aqui todos os pontos. Bem, a SELP recebeu o auto-inflação 04 em 19 de setembro de 2011, interpôs seu recurso tempestivamente em 19 de setembro de 2011, portanto, deve ser conhecido. Com relação à não conformidade 1, que é o descumprimento do artigo 7º da resolução 61, a ARP ainda identificou vários casos de descumprimento do prazo regulamentar de 15 dias, para que a concessionária apresentar a presente resposta acerca do pedido de ressarcimento realizado pelo consumidor estabelecido pelo artigo 7º da resolução 61 de 2004, razão pela qual aplicou penalidade de advertência. Em seu recurso, a SELP alega que dá cumprimento ao disposto na resolução, como mencionado, uma vez que o seu parágrafo único estipula a suspensão do prazo de 15 dias, enquanto houver pendência de responsabilidade do consumidor. De acordo com a análise efetuada pela SFA, a concessionária solicitava para dar continuidade à análise do processo de ressarcimento por meio de primeira carta encaminhada ao consumidor, as seguintes comprovações. Documentos que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal, dois orçamentos diferentes oficiais de manutenção do equipamento pela definição do valor da indenização, e nota fiscal do bem reclamado, ou outra documentação que venha comprovar sua posse ou propriedade. Sobre o assunto, observa-se que o inciso 2 do artigo 4º do, parágrafo 4º do, artigo 8º da resolução 61, dispõe que, para realizar o conserto ou a substituição do equipamento danificado, a distribuidora pode exigir do consumidor os laudos de orçamento do equipamento danificado, e documentos que comprovem a titularidade da unidade consumidora pelo solicitante. Assim, a falta desses documentos no processo de ressarcimento de danos é, de fato, considerada uma tendência de informação por parte do consumidor, o que leva à suspensão do prazo para informação por escrito do resultado do pedido de ressarcimento pela distribuidora conforme dispõe a resolução MEU. No entanto, a CELP não tem amparo no referido regulamento para solicitar comprovação de posse ou propriedade do bem reclamado. Logo, a não comprovação da posse do bem reclamado não pode ser considerada uma pendência de informação por parte do consumidor. Ao exigir tal comprovação não prevista no regulamento, a concessionária pode até ter provocado a desistência de algum consumidor em dar continuidade ao processo de ressarcimento de danos, conforme se alentou a SFE. correta, portanto, a penandade e advertência aplicada pela ARP a essa não conformidade. Com relação à não conformidade 2, que é o descumprimento do dispositivo mencionado da MEIA-1, a ARP teria verificado o não cumprimento da necessidade de atualização monetária em ressarcimento efetuado fora do prazo estipulado pela MEIA-1. Assim, a agência estadual determinou que os montantes pagos em atraso nos processos identificados fossem acrescidos do IPCA, atualizado com base no IPCA. Em seu recurso, a CELP alega que em alguns processos não houve extrapolação de prazo, mas apenas a contagem sucessiva dos prazos dos artigos mencionados, 7 e 8. entendimento da CELP está equivocado. Conforme se alentou a PGE, se a comunicação ao consumidor ocorrer antes do encerramento do prazo de 15 dias para resposta ao pedido de ressarcimento, não há mais que se falar em sua contagem, passando então a correr o prazo de 20 dias para efetivação da restituição prevista na norma. Com relação ao descumprimento dos prazos de resposta pela concessionária, a SFE avaliou os prazos de respostas para os 9 casos constantes da tabela apresentada na folha 19 dos autos do processo administrativo. Desses 9 casos cujos pagamentos foram realizados em atraso, em 6 deles houve atraso no envio do primeiro comunicação por escrito ao consumidor e em 2 processos não houve comunicação ao consumidor. A tabela a seguir apresenta o detalhamento do mencionado dos casos. Aí tem cada caso quais foram os prazos de comunicação. Ainda sobre esta questão, a SFE observou que a resolução normativa 360-2009 de 14 de abril de 2009 publicada em 17 de abril alterou alguns dispositivos presentes na resolução normativa 61. Em seu artigo segundo, a resolução normativa 360 instituiu um prazo de 60 dias para concessionárias se adequarem às alterações, ou seja, até 15 de 6 de 2009. Assim, embora o período fiscalizado tenha sido entre maio e dezembro de 2009, verifica-se que as não conformidades e determinações apontadas pela agência respeitaram o período para adequação da concessionária. Com relação aos pagamentos realizados com atraso, embora a CELP tenha realizado o cálculo da atualização dos valores pagos, a SFE identificou que a concessionária cometeu um equívoco ao invés de os valores terem sido acreditados nas faturas em favor dos consumidores, os valores foram debitados. Um equívoco grave, né? Em vez de acreditar debitou. No entanto, ao tomar conhecimento dessa falha, a CELP providenciou a correção e encaminhou a ANEL cópia das faturas com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Por fim, a CELP alega que nos processos onde realmente se constatou o ressarcimento em atraso, cumpriu a determinação de corrigir posteriormente os valores de acordo com a variação do IPCA. No ponto, ressalta-se que o cumprimento de determinações não descaracteriza a inflação tipificada, a qual sujeita a imposição de multa do grupo 1, que está aí transcrito qual é. Quanto à dosimetria adotada para esta não conformidade N2, verifica-se que está coerente com a inflação e merece ser mantida. Com relação a N3, ao analisar o processo de reclamação por nível de tensão, a ARP teria constatado caso de descumprimento do prazo de 90 dias para regularização, se assim fosse solicitado pelo consumidor, tal qual impõe o dispositivo Resolução 770. De fato, verifica-se que a referida norma estabelece prazo para regularização de nível de tensão por parte da concessionária e, em seu artigo 20, estipula que ultrapassado tal prazo, deve haver uma compensação aos usuários que tiverem sido submetidos à inadequada prestação de serviços. Contudo, conforme observou a PGE, referida a resolução, exonera monetariamente a CELP dessa obrigação de compensar os prejudicados como forma de incentivar a realização das melhorias necessárias. Ocorre que essa mesma resolução estipula quem, havendo reclamação de consumidores associada à variação do nível de tensão de atendimento, a CELP fica obrigada a regularizar o nível de tensão no prazo de 90 dias. Se essa regularização não for realizada no referido prazo, nos termos que dispõe a resolução 770, obrigação de compensar o consumidor prevista no artigo 20 da resolução 505, que estava momentaneamente suspensa, volta a ser exigível. Assim, não há dúvida de que o atendimento à reclamação feita por consumidor dentro do prazo regulamentar é requisito para que a CELP se beneficie da ausência normativa da obrigação de compensar. Em seu recurso, a CELP simplesmente alega que não há regularização do nível de tensão em 90 dias, quando houve reclamação apenas a carretaria como houve reclamação apenas a carretaria a necessidade de haver a compensação do prazo segundo, não havendo que se falar em nenhuma consequência punitiva, posto que os prazos para regularização da tensão estariam suspensos. No ponto, compartilho o entendimento da Procuradoria de que a regularização do nível de tensão não é uma faculdade da CELP, mas uma obrigação especialmente imposta. Sendo assim, mesmo que tal conduta já acarrete a perda do referido benefício da desoneração da obrigação de compensar, é preciso ressaltar que a compensação não apaga o fato de que a concessionária descumpriu a norma que impunha a regularização do nível de tensão em 90 dias. Nesse sentido, fica-se que o enquadramento da infração no inciso 1 do artigo 6 da resolução 6.3 está correto e coerente com o processo similar e já deliberado por esta diretoria. Contudo, a multa aplicada se mostra desproporcional, sobretudo porque as melhorias necessárias para regularizar o nível de tensão foram realizadas pela concessionária. Ademais, observa-se que a amostra utilizada pela fiscalização não está adequada para o universo do processo. É que nos 1.726 processos de reclamação de nível de tensão disponibilizado pela CELP foram extraídos pela fiscalização uma amostra de apenas 48 processos para análise. Quanto recomendado pelos livros estatísticos, de estatística seria uma amostra de algo em torno de 92 casos, considerando o universo anteriormente mencionado e uma mais de erro de 10%. Outro ponto que merece destaque é que ainda que a amostra utilizada não tenha sido a ideal, foram identificados apenas 5 casos em desconformidade. Assim, diante das impossibilidades de se mensurar a abrangência da infração de forma acurada e com base no poder discursionário da agência entendo que uma redução de 50% do valor da multa é medida que melhor traduz a observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Em relação a N4, a ARP constatou que em alguns processos da amostra a concessionária havia descumprido o prazo para envio da carta com o resultado da medição ao consumidor estabelecido lá no dispositivo da resolução 505. Em seu recurso a CELP sustenta que o motivo do não envio das correspondências no prazo foi o momento de calamidade vivido na área de concessão da empresa. Contudo, a recorrente não se ocupa em comprovar tais alegações conforme observou a PGE. Assim, uma vez caracterizado descumprimento do prazo para envio do resultado de medição feita com a decorrência da reclamação associada ao nível de tensão o enquadramento da conduta na infração prevista no artigo 4 inciso 4 da resolução 63 na medida que se impõe. Em relação a 12 metrê observa-se que está coerente com a infração cometida. A N5 a fiscalização constatou dois casos em que não houve regularização do nível de tensão por parte da CELP no prazo de 15 dias conforme estabelecido no inciso 3 do artigo 17 da resolução 505. Em seu recurso a CELP alega que estaria realizando obras para sanar situações que sejam os descumprimentos efetivamente realizados que estariam prendendo compensações aos afetados. Entretanto a argumentação da recorrente não elide as imputações de descumprimento feitas. Haja vista que realização de obras visando o aprimoramento do serviço prestado é um dever da concessionária e não apaga os desvios passados. Ademais conforme observou a PGE a compensação realizada não autoriza a distribuidora a descumprir as normas vigentes tampouco descaracteriza ilícitos efetivamente verificados. Ainda sobre o assunto a SFE esclareceu que as regularizações dos níveis de tensão envolvem não somente a execução de reparos melhoramento ou substituição mas também a avaliação e o estudo dos problemas que podem estar causando as irregularidades. A execução de modificações operativas de obras de extensão de rede ou até mesmo a construção de novas subestações de linha de distribuição. Nesse sentido verifica-se que o enquadramento da infração no inciso 1 do artigo 6 da resolução M3 também está correto e pelas mesmas razões expostas em relação à não conformidade de lei 3 a multa da não conformidade N5 também merece ser reduzida para 50%. A fiscalização constatou invasões em faixa de servidão de linhas de transmissão que é a N7 da CELP por meio de construção de imóveis de diversos tipos e tamanhos. A própria CELP reconheceu a existência de 59 linhas de distribuição barra transmissão com trechos da faixa de servidão invadidos. Segundo a ARP o desrespeito a tal limite constituiu ameaça à segurança das pessoas e é dever da concessionária a correta gestão das linhas vinculadas ao serviço que presta conforme estabelece a resolução 456-2000 vigente naquela época. Sobre o assunto a CELP sustenta que não é omissa com relação aos problemas apontados e ressalta em síntese que não alega a CELP que não possui poder de polícia necessário à retirada dos invasores. As invasões das faixas de servidão apontadas não comprometem a segurança das pessoas e das instalações pois a NBR 5.422 estabelece as distâncias mínimas de segurança. também alega que são instaurados processos administrativos internos para devido acompanhamento sendo emitidas notificações extrajudiciais notificações ao poder público e ou a justiça para cada invasão constatada e que o poder público também ocupa a faixa de servidão e não fiscaliza adequadamente o plano diretor dos municípios. em síntese essas são as alegações da CELP. No que diz respeito às providências adotadas para combater as invasões em faixa de servidão verifica-se que a CELP juntou aos autos a relação dos processos administrativos instaurados. Adicionalmente e a título de exemplo a concessionária anexou cópia de sete processos constantes da relação mencionada contendo as evidências das ações realizadas tais como notificação extrajudicial ação judicial boletim de ocorrência e notificação ao poder público. Portanto o Sousa reconhecia que a concessionária não ficou inerte diante das invasões. No entanto chama atenção o fato atestado pela ARP de que alguns imóveis em situação irregular estarem sendo normalmente atendidos pela CELP. sobre esta questão compartilho o entendimento da PGE de que a simples medida de recusar o atendimento a um imóvel irregular já teria enorme efeito no desencorajamento das invasões razão pela qual entendo que neste aspecto a concessionária tem uma parcela de culpa. Outro ponto que chama atenção é que a grande maioria das providências tomadas pela concessionária ficaram restritas a notificações extrajudiciais. Especificamente sobre este ponto a PGE salienta que a CELP poderia fazer uso das ações judiciais de natureza possessória de rito celere a saber perdido proibitório e a ação de reintegração de posse. Assim, por não ter adotado medidas mais incisivas a conduta da CELP se revestiu por certa tolerância em relação a ocupação irregular o que contribuiu para a caracterização da infração capitulada no artigo 6º inciso 14 da resolução 63 em conformidade com a recomendação da PGE e da SFE. contudo a 2MT merece ser reduzida visto que percentuais adotados para a gravidade e abrangência não refletem no meu entendimento a realidade dos fatos. Em outras palavras os esforços da concessionária em tentar coibir as invasões ainda que não os mais efetivos devem ser adequadamente reconhecidos afinal é fato notório que construções irregulares sobretudo nos grandes centros urbanos constituem questão social grave e que os próprios poderes públicos enfrentam dificuldade em encontrar uma solução na rapidez que a gravidade do problema requer. Assim afigura-se razoável estabelecer para as questões gravidade e abrangência o percentual de 15% respectivamente mantendo-se os pesos atribuídos aos demais itens dando-se para o serviço e para os usuários vantagem oferida pela infratora e sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos por estarem corretamente coerentes com a infração. Então, refazendo os cálculos obtém-se o percentual de 0,0173% para a dosimetria conforme discriminado a seguir. Aí tem então o recalque da dosimetria conforme eu já comentei. Então, resumo das penalidades. O quadro abaixo apresenta o resumo dos enquadramentos dosimetrias e penalidades aplicadas considerando o presente análise. Ou seja, que a proposta de revisão da dosimetria que faço para todas as não conformidades que eu já detalhadamente comentei levaria a essa sanção total de 0,0409% que corresponde a uma multa de R$ 1.186.745. Então, do exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar aprovimento parcial o recurso interposto pela CELP em face da autoinflação 04-2010 de 12 de novembro de 2010 lavrado pela agência de regulação do serviço público delegado do estado de Pernambuco estabelecer a penalidade de advertência referente à não conformidade N1 e fixar a multa de no valor de R$ 1.186.745,83 para as não conformidades N2, N3, N4, N5 e N7 valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto em discussão em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial aprovimento ao recurso da CELP retificando a penalidade conforme acabei de relatar. Próximo item.